Achei medo de um furo na caminhada de ozônio. Proteja-se! Ah, não, Rafa. Tá calor aqui. Eu sei. É o da efeito estufa. É efeito estufa, Rafa. E esse seu planeta tá quente demais. Não quero mais brincar. Volta aqui, menina! Deu de lá pra outra galáxia. Onde não tem aquecimento global. O planeta é a sua casa. Em 2008, use a sua energia pra criar um mundo melhor. SEBIC. A melhor do mundo em sustentabilidade. Governo de Minas.